Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo ao nosso encontro, à nossa meditação de quaresma. E hoje eu queria ler para vocês, se você quiser pode pegar na sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículos de 23 a 28. Palavra do Senhor Deus. Eu os conduzirei à vossa terra, aspergirei sobre vós água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e farei com que andeis segundo as minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. No Antigo Testamento nós ouvimos, vemos muitas histórias da graça de Deus, do poder de Deus agindo no povo, mas também do pecado do povo. O povo que sempre é rebelde contra o Senhor. Já desde o princípio, desde o início. Lá, quando Deus vai dar as tábuas da lei, eles estão adorando o bezerro de ouro. Depois murmuram no deserto. Quando chegam na terra prometida, começam a servir e se encantar com outros deuses. Enfim, sempre uma história de rebeldia, de arrependimento, de castigo, de perdão. Às vezes de exílio. Bom, e aqui no profeta Ezequiel, nós ouvimos como que é uma profecia definitiva. Aquele povo de coração duro, rebelde. Aquele povo que sempre caía na idolatria, que se afastava de Deus, que não obedecia aos mandamentos. Agora o Senhor promete que Ele mesmo vai santificar o seu povo. É muito forte nessa profecia de Ezequiel, quando Ele diz Eu vos tomarei dentre as nações, recolhendo-vos de todas as terras, onde eles haviam sido dispersos, e vos conduzirei à vossa terra. Aspergirei sobre vós água pura e sereis purificados. Se nós olharmos para a realidade que essa profecia se refere, nós encontramos nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que veio para acolher, recolher o povo de Deus, não só mais o povo de Israel, mas agora os eleitos, os escolhidos, são aqueles de todos os povos, de todas as nações, para onde a igreja é enviada, para purificar as almas através da expressão da água do batismo. É aquela água que jorra do coração de Jesus que vai purificar os corações. E mais ainda, eu vos darei um coração novo, porei em vós um espírito novo. Arrancarei de vosso peito o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Ou seja, a santificação, a salvação, não é mais uma obra humana, nunca foi, nunca será, nunca seria, uma obra humana, aonde eles tentassem, onde nós, pelo nosso esforço, iríamos conseguir mais uma obra da graça de Deus. O coração é de pedra, ou seja, insensível, quase que impermeável. Pois bem, Deus mesmo vai arrancar este coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração sensível. Lembrando que o coração na Bíblia, ou talvez você não saiba disso, não é o centro das emoções, como é para nós ocidentais agora do século XXI. A gente coloca o coração como o centro dos sentimentos, das paixões, algo muito romântico. O coração na Bíblia é o centro das decisões, onde o homem decide. Então, é a decisão. Então, colocarei um coração sensível a Deus, que possa decidir verdadeiramente por Deus. Um coração vivo, porque o coração de pedra é morto. Um coração vivo, um coração dócil à palavra de Deus e à ordem de Deus. Se você olhar para a sua vida, talvez você veja que mesmo você, eu, cada um de nós, já fomos recolhidos de onde estávamos dispersos, no mundo, no pecado. Essas outras nações podem representar para nós o mundo, o pecado. Fomos trazidos e aspergidos, mergulhados, melhor dizendo, na água do batismo. E muitas e muitas vezes nós precisamos voltar a ser aspergidos, pela misericórdia de Deus, na confissão. Mas, ainda há em nós algo de duro. Talvez você enxergue dentro de você um vício ou uma grande dificuldade, um pecado recorrente, um defeito contínuo, que você já tentou tantas vezes e você não conseguiu. Porque talvez você tenha tentado com as suas forças. Ou talvez você não tenha feito nenhum esforço. Pois bem, está na hora da gente confiar em Deus. Fazer sim a nossa parte. Entregar sim a Deus o nosso coração. Mas é preciso que eu creia que Jesus pode arrancar o coração de pedra. Arrancar aquilo que é muito duro, muito difícil de mudar na minha vida. E colocar Ele mesmo, com a sua graça, o coração de carne. Então, da nossa parte, da sua parte, da minha parte, nós devemos apresentar a Deus o nosso coração. Devemos deixar que Ele faça esta operação da graça. Então, abra o seu coração para o Senhor na oração. Diga para Ele, com sinceridade, que você reconhece. Senhor, eu sou fraco neste ponto. Eu tenho caído várias vezes no pecado neste ponto. Neste ponto aqui, meu temperamento, a minha personalidade, a minha educação, me fez andar por este caminho, que não é o caminho da caridade, não é o caminho do amor, não é o caminho da abnegação, da entrega, do despojamento. Mas, muitas vezes, são atitudes egoístas, enfim, que me levam a não colocar Deus no centro. Então, seja sincero, reconheça diante de Jesus esses seus defeitos, esses seus pecados. E peça ao Senhor que, com a sua graça, com o seu poder onipotente, Ele possa arrancar do seu peito o coração de pedra e colocar o coração de carne. Que Ele possa arrancar aquilo que é duro, que é difícil, que você não consegue. E Ele mesmo realizar este milagre. E eu queria terminar dizendo isso para você. Talvez, não sei se você que está me vendo agora, jovem ou adulto, casado ou solteiro, eu só quero dizer que não importa. O que importa é que você persevere. Porque, às vezes, nós não perseveramos naquela transformação que nós precisamos. Nós queremos que Deus faça sem que a gente faça nenhum esforço. Ou a gente quer fazer sem contar com Deus. São dois exageros. Eu achar que é por minha vontade, por minha perseverança, por meu esforço, sozinho, eu vou conseguir mudar. Isso não é possível. É preciso da graça de Deus. Ou eu achar que apenas eu vou acordar um dia e Deus vai me dar a graça de eu acordar santo. Não, isso não vai acontecer. É preciso que você entregue ao Senhor com humildade, com perseverança, a sua vida, a sua alma como ela é. E creia que Deus pode transformar. Então, a última coisa que eu queria dizer era isso. Persevere. Não desista. Não desanime. Diante das dificuldades. Se você tem algo que você já tentou mil vezes, já rezou muito, já fez retiro, já fez, sei lá, Alexio Divina, já confessou tantas vezes e recai. Continue. Não desanime. Peça ao Senhor que lhe dê um coração decidido. E um dia, e que só será agora, nesta claresma, você vai confessar pela última vez aquele pecado. E nunca mais você vai confessar, porque você terá sido perseverante e terá tido a força de vencer as tentações. Que o Senhor nos ajude e nos dê um coração novo com a sua graça e com a sua misericórdia. Se você gostou desse vídeo, coloque aqui nos comentários, se tem algo que você precisa que Deus arranque, que Deus transforme. Deixe o seu like e compartilhe, para que a gente possa evangelizar mais pessoas. Deus te abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em sua Mãe Maria Santíssima. Mãe Maria Santíssima